O relator da Comissão Mista Especial sobre a Lei Candir realizou a leitura do relatório com propostas de alteração da Lei Complementar nº 87, de 1996. O texto prevê aumento do valor que hoje é repassado por meio do pagamento do Auxílio Financeiro de Fomento às Exportações, o FEX, de 3,9 para 9 milhões de reais, além de regulamentar esse repasse, que hoje é feito quando o governo pode e da forma em que pode pagar, o que significou anos de atraso. Nós temos hoje o FEX, que é o Fundo da Compensação das Exportações, que o governo paga se quiser e se puder. E eu uso às vezes se puder e se quiser. Então já tivemos anos de atraso, além do valor ser muito pequeno. Então nós queremos melhorar esse recurso, algo que seja compatível, dado a situação fiscal que o Brasil está passando. É claro que a gente espera que vai melhorar, que vai recuperar, mas neste momento nós entendemos que é possível com isso o governo cumprir e os estados e municípios terem uma situação melhor. Já provamos agora, como senador, na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, um valor de 5 bilhões para incluir no orçamento do ano que vem. Vamos discutir isso ainda. O total do que nós estamos prevendo nessa compensação com a Lei Candir seria 9 bilhões. Para promover a elevação do valor da compensação e ao mesmo tempo obedecer aos critérios de restrições orçamentárias prevista em lei, o relator propôs como nova fonte adicional de recursos a taxação das exportações de produtos minerais. Taxar a exportação dos minérios nessa linha. É claro que os dois estados que mais exportam hoje, basicamente Minas Gerais e o Pará. Isso será um assunto discutido, por isso eu estou colocando de forma bem aberta, porque o nosso relatório não é nada inflexível. Nós podemos aperfeiçoá-lo com a participação de todas as bancadas. O presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, destacou que a AMM acompanha as discussões acerca do tema desde 2015 e fez questão de destacar os avanços da proposição apresentada pela Comissão Especial Mista da Lei Candir. O relatório apresentado, lido hoje na comissão, ele vem ao encontro daquilo que nós estamos procurando há muito tempo. É uma compensação mais justa aos estados exportadores de produtos primários ou semi-elaborados. Esse relatório, hoje lido pelo senador Elfagundes, na comissão, ele tira Mato Grosso, sai do patamar de 400 milhões, em média de 400 milhões, 430 milhões, ano, que é através do FEX, para mais de 1 bilhão e 200 milhões. Isso é um ganho extraordinário para o estado de Mato Grosso e para os municípios.